Bom, eu nem comecei a trabalhar ainda com SAP, né, como consultora, mas eu queria dar um depoimento hoje. O que que me fez, o que que me trouxe, o que me fez inscrever na academia? Bom, eu sou analista fiscal já há uns 11 anos, e estava acostumada ali, fazer só o filé, apurar imposto, entregar declaração, só que aí a empresa que eu trabalho foi comprada, e aí hoje nós somos filiais, né, de uma grande empresa. E toda a área corporativa foi embora, só que nesse momento eu fui envolvida na implantação do SAP, atuei como key user na área de recebimento de notas. Então foi, dei apoio para todo o pessoal, mas achando que estava retrocedendo. Em todo momento eu achei que eu estava retrocedendo, falava, poxa, ficava só lá com o filé, agora estou aqui digitando nota, né, vendo essas coisas, não, não está agregando nada para mim. Todo momento eu pensei que não estava agregando, e quando eu cheguei aqui na academia, eu tive outra visão. Eu vi que tudo que eu aprendi, eu já estou na frente, né, então tudo que eu consegui de ganho com a implantação do sistema, que eu participei lá ativamente, e com todas as movimentações que eu aprendi, e usar o SAP, eu vejo que realmente eu consegui agregar bastante com o que eu aprendi já, né. Então, a visão que eu tive da academia é que eu tenho condições de ingressar nessa carreira, e que mesmo que seja para dar um passo, que isso eu já tinha consciência já, já tinha uma consciência já, e já até tinha comentado com o meu esposo, né, que eu precisava do apoio dele, eu falei, eu preciso do seu apoio, que eu vou dar um passo para trás. Eu falei para ele, mas pode ser que seja provisório. Então, esse último, essa última conversa que a gente teve aí com o Hernani, foi muito estimuladora para mim, muito estimulante, e a academia só agregou para mim, só agregou, e eu agradeço todos os parceiros que estiveram aqui, todo mundo. Foi bom ver todo mundo participando, né, todo mundo tirando dúvida, todo mundo apanhando junto, mas valeu a pena, com certeza.